Então, eu já peguei outra situação, o suicídio. O suicídio, ele mostra que não tem nada a ver com o caso social. Não tem nada a ver. É do rico ao pobre, lembrança. Rico ao pobre, porque nós atendemos lá uma área nobre, que é a Barueri, a Alphaville. Sim. Ela tem suicídio. Esse instrumento aqui vive querendo trair a gente. Você tem que ficar de olho. E a pessoa que é depressiva, ela não pode mais ficar com esse linguajar cultural de que é frescura. Depressão não é frescura. Não, lógico que não pode. Depressão não é frescura. Ela vem e se instala, seja você pobre, rico, preto, amarelo, ela se instala. E a questão do suicídio é que a pessoa, você vê que ela não aceita a companhia dela. Você vê que a pessoa... Nem a própria dela. Nem a própria companhia. Então assim, e mudou muito o modo operante do suicídio. Antigamente, quando eu cheguei ao ML, era muito através do chumbinho, velho de rato. E hoje realmente o modo operante é a corda. Você se pendurar e se enforcar. Eu acho que é uma cena que ninguém quer ver, né? Tem um primo meu que... Um amigo dele, aí ele... Era de Ferraz ali, família humilde e tal. Só que batalhou ali, meu primo batalhou e conseguiu passar na faculdade em Bauru. Ele se estabeleceu lá, fazendo a faculdade federal. E esse amigo dele também passou. Só que a família não tinha condição de manter ele lá. Meu tio conseguia manter meu primo porque meu tio era aposentado e mesmo assim ele continuava trabalhando. E esse menino foi passar uns dias lá na casa do meu primo. E aí o primo falou, ó... Eu moro aqui, eu moro numa república com mais... República não, né? Tipo, divido um apartamento com mais três, quatro pessoas. Não tem como você ficar aqui pra sempre, tá ligado? Mas fica um dia aí, mano. Ver como que é e tal. Quem sabe futuramente você trabalhe ou consiga ter uma condição de se sustentar aqui também junto com a gente, né? Meu primo falou que deu três dias, mano. O moleque não falou nada, mano. Meu primo chegou em casa de noite, o moleque tava pendurado, mano. Na barra onde meu primo fazia exercício, mano. O Emil me mostrou assim, conversando com a família, o... A pessoa que comete suicídio, ele vai se preparando. Ele começa a se despreender de mãe, pai, filho, esposa. Então ele começa a se despreender, se isolar. Então ele faz todo esse cenário. Ou seja, eu já li teses que ele começa já analisar quem vai ao velório dele. Já visualiza aquela situação, né? Visualiza e acaba praticando o ato. Aí uma coisa que eu me peguei pensando esses dias, sabe? 28 mil, eu nunca vi um morador de rua tirar a vida. Olha que loucura. O cara tá cascudo, né, cara? Ele comete até um suicídio, vamos dizer assim, diretamente, porque ele acaba morrendo de cirrose. Mas eu nunca vi, com 28 mil, eu nunca vi um corpo lá de um morador de rua que ele se pendurou numa árvore que ele atravessou na frente de um carro pra tirar a vida. Então é uma reflexão. E aí E aí Amém.